Mais um Segundo Se eu virar outro E aí vai ficar praticamente toda Mas que ruim É que eu viro muito ali E ele cai Vai fazer mais? Eu? Talvez Tá filmando, tá aí? Tô Eu vou fazer Eu quero que eu quero ele brinquinho pequenininho Eu tenho um Eu tenho um rosa Os meus irmãos tem Não deita a orelha Assim Isso Eu viro aqui e cai Doeu mais Doeu mais Deixa eu botar um spray Sério? Ah, mas ficou muito bonito Isso aqui é alivio, alivio? Alivio Bastante Agora tem que limpar com o que quando a gente vem em casa? Não, tu bota Arebaceti ou esse spray aqui Pode ser Arebaceti não tem nada É, pode ser arebaceti Aí tu mexe, amanhã tu começa a... Tá! É